Música Alô, devoto! Hoje nós viemos pra cá, pra Trindade. Viemos conhecer o convento da Copiosa Redenção. Onde é que as irmãs da Copiosa Redenção, que trabalham conosco no prédio da TV, em toda parte de receber com carinho a sua correspondência, onde elas moram. E aqui em Trindade, pertinho da igreja do Padre Pelágio, nós viemos pra cá, pra fazer você conhecer esse pedaço também, essa casa vocacional. As irmãs da Copiosa, que tem um longo trabalho junto conosco, junto com a devoção ao Divino Pai Eterno. Você sabe que o Alô, devoto! tem esse propósito de prestar contas a você, que colabora, que contribui, que está sempre juntinho da gente. Por isso mesmo, todos os dias eu trago pra você, seja no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na Matriz de Trindade, nas obras sociais, onde quer que estejamos, eu mostro pra você toda essa realidade da nossa evangelização. Por isso, você que nos acompanha, venha fazer parte da nossa família de amor, viu? Liga pra gente, 62-3506-9800, venha contribuir pra que essa casa vocacional, junto com todos os outros projetos que eu trago diariamente aqui no Alô Devoto, possam ser sustentados. E continuem nesta bela evangelização. Já fiquei sabendo que a casa tem visita hoje, a irmã, a mãe da irmã Márcia, está aqui num período de visita, a sua filha veio lá do Paraná. E a irmã Claudete já está nos aguardando, esperando. Vamos lá? Olá, Vanessa! Bem-vinda à nossa casa! Muito obrigada, irmã Claudete. Gente, muito bem recebida pela irmã Claudete. Que sempre recebe os devotos, a gente que trabalha na TV com muito carinho. Muito obrigada, Fernanda. É uma grande alegria recebê-los aqui na nossa casa. Você, eu digo recebê-los porque você traz os devotos também. Sim, todos comigo. A equipe. Vamos olhar aqui pro São José. Ele que te receba na nossa casa. Amém! Ele é o nosso patrono. Eu posso dizer que ele é o nosso ecônomo. Ele cuida de todas as finanças da Copiosa Redenção. Então, temos um problema? Nós pedimos a São José e logo ele resolve. Ai, que maravilhoso! E esse ano que é consagrado a São José. São José. E ele cuida das nossas vocações. Eu digo que São José, ele vai fazendo nossos véus. Então, ele vai já tecendo os nossos véus e nos dando a graça também da perseverança. Irmã, mas conta pra gente. A Copiosa Redenção apresenta a Copiosa Redenção pra quem está nos acompanhando nesse momento. Então, a Copiosa Redenção é uma congregação fundada por um redentorista. Por isso, estamos aqui e trabalhamos juntamente com os redentoristas. Então, é um padre, Padre Hilton Moraes Lopes, que fundou a Copiosa Redenção. Nosso carisma é a adoração ao Santíssimo pela recuperação dos dependentes químicos. E é um belo trabalho que vocês realizam, irmã. E vocês têm um trabalho específico aqui. Quando vocês vieram pra Trindade? Nós viemos pra cá em 2007. Essa casa aqui, ela foi construída e inaugurada em 2008. Então, começou em 2007, 2008 ela finalizou-se e aí teve a inauguração em agosto de 2008. E a senhora vai pra cá quando? Eu vim pra cá em 2016. Vim, tive a graça de vir na inauguração da casa. Mas morar mesmo, tive a graça de vir em 2016. Estou aqui até hoje, em 2021, né? Fazendo a companhia, um belo trabalho pra gente, viu? Irmã, mas então é nessa mesa, nesse refeitório que as irmãs se reúnem pras refeições? Sim, nós somos sete irmãs e nós fazemos as refeições aqui. Sempre, porque nós trabalhamos o dia na FIP, né? Mas o café da manhã, o nosso jantar, é sempre nesse espaço que precisa ser um pouco grande. Sempre temos companhia, sempre temos uma pessoa que vem, que nos visita. Como diz o nosso fundador, a nossa casa é o colo de Deus. Ai, que maravilhoso, irmã. E eu já tô vendo que tem umas irmãs por aqui, né? Ó, estão todas sintonizadas no Pai Eterno, rezando o terço. Aqui, rezando o terço com o Padre Jefferson, pela TV Pai Eterno. Aqui é a nossa sala de convivência, onde nós nos reunimos. Seja pra conversar, seja pra fazer terço. Nós fazemos terço também. Então, tem dia ou pra formação. Nós temos aqui momentos também de formação, né? E o momento que a gente também acompanha a programação da TV Pai Eterno. E por que não, aí ao vivo, rezando com o Padre Jefferson nesse dia, né? É verdade. Irmã, mas tem um trabalho específico que vocês fazem e que todo devoto é curioso. Porque a gente fala, as irmãs da Copiosa Redenção rezam sempre por cada devoto evangelizador. Como que isso acontece, irmã? Temos, sim. Nós temos uma hora de adoração todos os dias. E ali na adoração, nós entregamos cada devoto. E eu digo específico, porque nós atendemos os devotos por telefone. E aí nós sabemos a realidade de cada devoto. E ali nós levamos pra Jesus. Nós levamos nas missas diárias que nós vamos também. Nós estamos sempre pedindo por eles, pela realidade que cada um se encontra, né? Então, temos uma caixinha de oração, aonde muitas vezes nós levamos o nome daquele devoto nessa caixinha. Eu vou te mostrar essa caixinha, tá na nossa capela. E nós colocamos o seu nome lá, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, irmã, conhecer essa caixinha de oração. Vamos, irmã, pra capela. Agora é o momento também de nós fazermos as nossas vésperas. Nós rezamos a tarde, a oração da tarde, entregando o nosso dia ao Senhor. Entregando pra ele tudo o que fizemos, tudo aquilo que nós realizamos durante o dia, nós entregamos pra ele no final do nosso dia. Irmã Claudete, então, é essa caixinha que estão aí todos os tesouros enviados. Parte deles, né? Parte deles. Essa aqui é a caixinha nossa de oração, aonde a gente coloca os nomes. Aqui tem alguns nomes que a gente coloca, alguns pedidos que a gente vai anotando. Até tem umas flores aqui que representam os seminaristas, que nós pregamos retiros pra eles. E aí a gente deixa sempre diante do Santíssimo Sacramento aqui, nos pés do altar, porque é ele que cuida de cada um. E o testemunho de hoje é da Helena Maria dos Santos Freitas. Ela é da cidade de Osasco, interior de São Paulo. Quando eu descobri que estava com câncer, fiz uma cirurgia da remoção da mama. E fiquei sete dias no hospital. Tive que fazer quimioterapia e também radioterapia. Foi muito sofrido pra mim tudo o que eu passei, mas eu nunca deixei de acreditar na cura de Deus sobre a minha vida. Meu cabelo caiu, mas eu nunca perdi a fé no Divino Pai Eterno. Participo de toda a programação da TV, acompanho as missas, novenas, os terços, e sempre tomo banho com a água benta. Havia uma tristeza em mim, mas com as palavras do Padre eu sempre me alegrava, e eu continuava lutando. Sou colaboradora, sou uma devota evangelizadora, com uma contribuição em agradecimento pelas orações que me fizeram levantar e também seguir adiante. Hoje, depois de mais de cinco anos de tratamento, recebi a cura. Olha que maravilha testemunharmos as graças e as bênçãos do Divino Pai Eterno. Envie o seu testemunho para mim, alodevoto.tvpaieterno.com.br E nesse momento de oração, eu quero apresentar cada irmã da Copiosa Redenção, espalhadas pelo nosso Brasil, presentes também na Itália, mas principalmente cada irmã da Copiosa Redenção que trabalha com a gente aqui, em Trindade, Goiás, nos ajudando a levar essa devoção do Divino Pai Eterno. Muitas bênçãos, muita proteção sobre cada uma delas. Apresento também alguns devotos evangelizadores, a Clarice de Londrina, no Paraná, que pede ao Pai Eterno, pela sua vida, da sua família, e clama muitas graças. A Maria Terezinha, de Uberaba, em Minas Gerais, que clama que o Divino Pai Eterno tenha misericórdia de todos nós e do mundo inteiro. E clama que nós possamos estar livres desse vírus, dessa pandemia. E ainda a Rosângela Aparecida, de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, que agradece ao Divino Pai Eterno por tudo aquilo que ela tem, tudo o que ela é, e clama pela proteção de todos os perigos e maldades deste mundo. Divino Pai Eterno, cuidai de cada um dos seus filhos, que se colocam agora na sua presença. Entrai em nossos lares, cuidai dos nossos pais, dos nossos filhos, de todas as famílias que nos acompanham agora, derramando a sua paz e o seu amor. Amém. E como é bom estar juntinho com você, sempre aqui no nosso Alô Devoto, nós encerramos o programa de hoje já ansiosos por amanhã. Amanhã a gente preparou também um programa muito especial para você. Perdeu algum programa Alô Devoto? Corre lá no YouTube Pai Eterno. Procura na playlist Alô Devoto e aí sim você pode assistir o programa que você perdeu. Sempre apresentando a sua vida, a sua família, em oração. Grande abraço para você, estaremos juntos amanhã nesse mesmo horário aqui na TV do Pai Eterno. Até lá. Até lá. No mundo solo eguestes A terra produzindo Tão plantas revestidas, ornadas pelas flores, e dando muitos frutos diversos em sabores. Lá vai as manchas, lá vai as manchas da alma, a fonte pela graça, o pranto em nossos olhos, as más ações desfaça. Seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida perenal. Ouvindo os Pai bondoso e voz de leto filho, unidos pelo Espírito na luz de eterno brilho.